Vamos continuar com o nosso estudo do planeta Lubricone 6. Uma coisa que não vos disse no último vídeo foi que o planeta Lubricone 6 não está em rotação. Sem movimento de rotação. E por esse motivo não pode ter um Equador. Portanto, quando falámos do percurso desta piuga congelada, em vez de dizer que se deslocava pelo Equador, deveria ter dito que o fazia ao longo da circunferência de maior perímetro. Se assumirmos que a Terra é uma esfera, não é uma esfera perfeita, mas se assumirmos que sim, o Equador seria uma circunferência perfeita. Mas para ser possível definir um Equador, é preciso haver movimento de rotação. Neste caso, podemos dizer que o bloco de gelo com a piuga se desloca ao longo da maior circunferência possível, ao longo de uma das grandes circunferências desta esfera. Agora que sabemos que não está em rotação, quero fazer mais uma experiência de pensamento. Isto é, vou imaginar uma experiência ideal ou só possível em pensamento. Então, este pequeno bloco com a piuga não é o único corpo sobre a superfície de Lubricone 6. Aqui estamos a ver de longe, mas se nos aproximássemos, veríamos sobre a superfície de Lubricone 6, mais uma vez, isto é superfície, veríamos uma banana congelada. Isto é um bloco de gelo, e dentro deste bloco de gelo temos uma banana. É uma banana congelada, e é a melhor banana que consigo desenhar. E este bloco, em relação à superfície de Lubricone 6, está totalmente parado. Não tem qualquer velocidade tangencial, como este bloco tinha e continuará a ter para sempre. Isto não tem velocidade tangencial. Então, tenho uma pergunta para vocês. Quais as forças que estão a atuar sobre este bloco? Será a força gravítica em direção ao centro de Lubricone 6? Temos a força gravítica. Vou desenhar todas as forças a partir do centro de massa deste bloco de banana. Mais uma vez, vou usar a mesma cor. Temos a força gravítica a puxá-la para o centro. A força da gravidade a puxá-la para o centro. Mas sabemos que a banana não se afunda em direção ao centro do planeta. Tem de haver outra força que equilibra a força gravítica. Essa força será a força exercida pela superfície de Lubricone 6 sobre a banana. ou sobre este bloco. É esta força que impede o bloco de se afundar em direção ao centro do planeta. Essa, neste caso, é a força normal. É a força normal. E a pergunta que vos faço é serão estas duas forças iguais no caso da banana? Pelo que sabemos, a banana está totalmente parada. Pelo menos em relação ao planeta. O planeta não apresenta qualquer rotação. E a banana não está em movimento em relação ao planeta. Não está a acelerar em nenhuma direção. Se não está a acelerar em nenhuma direção, a resultante das forças exercidas sobre o bloco tem que ser igual a zero. Todas as forças têm de se anular. No caso da banana, a força normal anula a força gravítica. Estas duas forças, a força normal é exatamente igual à força de gravidade. Ou melhor, têm a mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos. Então, podemos dizer que a força normal e a força gravítica se anulam. A sua soma é igual a zero. Têm, precisamente, o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Quando as somamos, anulam-se. Esclarecida esta questão, voltemos à piuga congelada. Como já vimos, a piuga congelada desloca-se à volta deste planeta a uma altitude de zero para todo o sempre e a 1 km por hora. Sabemos que a força gravítica puxa este bloco para o centro do planeta. E a força normal impede que se afunde nessa mesma direção. A pergunta que vos faço é, no caso da piuga congelada, a intensidade destas duas forças será igual como acontece em relação à banana? No caso da piuga congelada em movimento, se estas duas forças tivessem o mesmo módulo, mas em sentidos opostos, como desenhámos aqui, anular-se-iam totalmente. E, nesse caso, o resultante das forças seria nula. Quero deixar isto bem claro. Se a força normal mais a força gravítica se anulassem, se isto fosse igual a zero, não haveria força resultante. Força resultante nula. E o objeto não aceleraria em direção nenhuma. De acordo com a primeira lei de Newton, um objeto em movimento permanece em movimento. Se a resultante das forças exercidas sobre este bloco fosse zero, não teria movimento em torno do planeta. Deslocar-se-ia sempre em linha reta, numa linha tangencial em relação àquela em que se encontra. Se estivesse aqui, sei que não é este o percurso, continuaria sempre nesta direção, saindo da superfície do planeta. Ora, sabemos que não é isso que acontece. Está a descrever uma volta em torno do planeta. Faz um percurso circular. E visto que faz um percurso circular, se representarmos o seu percurso, faz uma trajetória curvilínea, assim, está constantemente a ser acelerado para o interior da trajetória. Há aceleração centrípeta, aceleração na direção radial. Para que haja aceleração centrípeta, a resultante de todas as forças aponta para o centro do planeta. Nesta situação, no caso da banana parada, estas duas forças anulavam-se. Mas no caso da piuga congelada em movimento, da piuga que se desloca eternamente em torno do planeta, que descreve uma trajetória circular, a resultante das forças tem a direção do centro do planeta. Então, nesta situação, o módulo da força da gravidade, o módulo da força da gravidade é maior do que o módulo da força normal. Não se verifica esta situação. Se fosse o caso, o bloco não orbitaria. Neste caso, a resultante das forças é centrípeta. O módulo da força da gravidade tem de ser maior do que o módulo da força normal. E uma questão interessante que talvez venha a abordar num vídeo futuro é o que aconteceria se isto começasse a andar cada vez mais depressa, se o valor da velocidade da piuga aumentasse. Em que medida é que a relação entre estas duas forças se poderia alterar, se é que se alterava? E aí 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 E aí